Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado. Atenção, é o Jota Privado. Bomba! Escândalo no futebol angolano. Áudios denunciam Agostinho Tramagal a vender jogo ao Bento Cangamba. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Bomba! Bomba! Escândalo no futebol angolano. Isso não é novidade. Há um tempo atrás, o presidente do Kaala veio já ao público falar a mesma coisa. Que acontece sim, corrupção no futebol angolano. Tás a ver? Basic. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscreva-se no canal, partilhe o vídeo e comenta. Deixe aquele like maroto, deixe dislike, se você não curtir, né? Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito essencial. Então, sem mais bobo, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! É merecedor de Gindungo. Está a entender? Cangamba, Tramagali, Petro de Luanda, meu clube, são merecedores de Gindungo, vocês! Vale relembrar que aqui no Brasil está tendo também a mesma situação. A máfia do futebol. Aqui também. Estás a ver? Jogadores estão a vender jogos. Está a entender? Aqui também está a ter. Mas só que esses magios foram já banidos. Os que foram descobertos foram banidos do futebol. E eu acredito que a Federação Angolana não vai me deixar mal. Gindungo nesses cabrões. Está a entender? Gindungo no Tramagal. Gindungo no Bento Cangamba. E gindungo no próprio Petro de Luanda. É por isso que o nosso futebol não anda. Pernas de pau. Já somos pernas de pau. Ainda ficam a agir mais como se fossem... Epa! Meu Deus do céu! Enfim! Está a entender? Hã? Áudios denunciam Agostinho Tramagal. Né? Que estava a vender jogos ao Bento Cangamba e ao Petro de Luanda. Está a entender? É basicamente isso. Não está errado. Olha. Viralizou na semana passada, nas redes sociais, alguns áudios que envolvem o presidente do Cabo Escorpo do Palanca, de nome Bento Cangamba e Agostinho Tramagal, técnico da Acadêmica do Lubito. Oh, minha acadêmica! É por isso, afinal, que quando o Cangamba ia lá, saía sempre morte. A polícia sempre batia os adeptos. É por causa disso. Está a entender? Quer dizer, equipa do Campeonato Nacional gira bola em negociatas em corrupção sobre os resultados de alguns jogos. No som é bem audível Agostinho Tramagal dizer que ter recebido valores para facilitar o jogo em que o primeiro de agosto precisava vencer e manter-se na corrida ao título nacional. E, por outro lado, ter recebido proposta do Petro de Luanda para fazer o inverso. A Acadêmica acabou por vencer o jogo por 1 a 0, resultado que abriu espaço para Petro de Luanda trilhar caminho isolado para a conquista do 17º título nacional. Tramagal também comenta sobre um aliciamento por parte de Bento Cangamba para permitir que Cabo Escorpo do Palanca vencesse o desafio com a Acadêmica do Lubito na corrida da final da Taça de Angola. Na ocasião, a Acadêmica afastou o Cabo Escorpo do Palanca. Mercê da Vitória por 2 a 1, no estádio do Buraco, na província de Benguela. No entanto, Agostinho Tramagal nega a autoria do áudio e diz estar a ser vítima de uma campanha de difamação. A direção da formação da Acadêmica do Lubito promete abordar o caso em conferência de imprensa, enquanto Agostinho Tramagal não responde às tentativas de abordagem por parte da imprensa. Hoje, na segunda-feira, a direção do 1º de agosto esclareceu em comunicado a sua isenção em qualquer prática à tentatória da verdade desportiva, envolvendo alguns clubes e outros agentes ligados ao futebol. Em comunicado divulgado na sua página Facebook, a coletividade informa ter sido com preocupação que tomou conhecimento do áudio que circula nas redes sociais sobre alegadas práticas fraudulentas. Abre aspas. Atendendo que a nossa agremiação foi citada de forma totalmente irresponsável e difamatória, cumpre-nos reafirmar que o 1º de agosto não se revê nem tem qualquer relação com tais práticas, de forma direta ou indireta. Fecha aspas. Lece. O documento explica que o conjunto que coloca de forma clara é inequívoca à disposição das entidades que forem incumbidas de apurar a veracidade dos aludidos factos. Família, Jota Privado não é maluco. Vamos ouvir aqui o áudio, tá? Não vou falar muito, mas vamos ouvir aqui o áudio. Depois vocês tiram aí suas conclusões, ok? Tamo junto. ... ... ... ... Eu ganhei um milhão, eu ganhei em 3 milhões, que é apenas 150 cada um deles. Pela 3 milhões, eu fiquei com um milhão. Só fica com um milhão de guanzas. E eu fiz isso. Agora, o que me surpreendeu é que depois eu me pôs uma pouca de informação. O povo ficou a saber que eu tinha que fazer o golo. Mas, mesmo assim, nós fomos fazendo as coisas da minha maneira e tal. Não, eu tinha corredores. Eu fiz aquilo para ganhar. Eles não marcaram o golo. Não falam lá em cima. Eu tinha corredores, então eu me aprecio para levantar, mas não conta porquê. Depois deixei o vai-vai no banco, mas sempre gajo. O caporal, pronto, isso é a parte, né? Nada a ver. Agora, epá, eles também não fizeram nada para merecer. Mas, ouçando o áudio que ele mandou, até o meu nome também está ali, epá. Eu... Eu sei, mas é o meu que eu tinha que dar. Eu estou meu, porque eu estarei em tudo, porque acho que tem outra direção, epá. Eu disse, né, para o ministro, ele ligou para mim, presidente, epá. Eu vou me ajudar. O cão... O cão é o... O cão é o... Eu posso mostrar aqui, mas é se mentir a isso. Já me tinha ligado. O cão é o cão é o cão é o cão. O cão é o cão é o cão é a gravação dele, né? É. O cão é o cão é a gravação, né? Presidente nunca fala, Adolfo. Presidente nunca fala esse idisco. Mas pissouas e eu não sou um vestido de pissouas. Eu tenho caráter. Eu tenho caráter, sou homem. Eu tenho coração de pissouas, não tenho coração de maldoso. e são jogos, jogos passam, jogo passa, treinadores passam, ou está na academia, mas está no campo de roupa, mas está no outro, então ações tem que ser honestas, ações tem que ser honestas e Adolfo sabe de que se trata, tu mesmo já fiz exercício, isso foi a primeira vez, e se a segunda vez eu já te expliquei que tipo de pessoa que você está admitindo qual é, então não pode dizer que o presidente fez, o presidente não é, você mesma que estragou, Adolfo, você que estragou as coisas, porque as coisas a direção estava a tratar com outra direção, diretamente, não era preciso atingir esse tipo de pessoa que você foi buscar, a pessoa que ficou forçando foi se buscar, não é sério, não é, e tudo que ele está a te falar não é, está a te mentir, tu viste, o que aconteceu a primeira parte, a primeira parte ele não jogou, quem jogou foi o melhor, então se ele quisesse a primeira parte ele não jogou, quem jogou foi o melhor, isso tudo que você está a falar, é, está a te mentir, está a te mentir, ele é veganista, com veganista, nós não os teremos, pode se atrapalhar com um quase ou com um doze, mas a vida não para para que ir, amanhã ela precisa sair pelo médico, eu estou ligado a uma pessoa que são família deles, eu nem falei com eles, não teria que falar com eles, para chamarem a atenção, se para falar, eu ia falar, ele não falou na rua, o presidente não falou, vou já te explicar, no clube, no meu clube, ninguém sabe tirando aquele jovem, casagem que estava lá comigo, eu não falei com ninguém, eu não falei com ninguém, até hoje, se ele está a te falar, ele é mentiroso, isso tudo que está, deixa eu ver aqui, isso aí, o presidente falou, o presidente falou, o presidente falou, o presidente falou, ele não te ajudou nada, ele te ajudou a primeira parte, para quem quer te ajudar, era a primeira parte de tudo isso, eu sei que falharam, a primeira parte de tudo, ele não jogou, quem jogou fomos nós, então, para quem não pôr o direito onde tivemos, quem tirou, nem o guarda da nível de medo, que eu jogou com ele, ele não é Ernesto, mas foi honesto, se o Ernesto acabou muito, muito mal, tranquilo, muito tranquilo, não há problema, já passou também, mas não, você sabe, você sabe, você sabe que eu nunca desejo mal a ninguém, eu não fosse mal a ninguém, as quais eram outras pessoas, mas é, quem perdeu com isso, é ele, que era uma amizade, que podia lhe ajudar, no outro, noutra coisa, mas sou eu não, quem perdeu ele? E a família, vocês ouviram? O que vocês acham? É um teatro, não é? Ouviram muito bem a voz do Bento Cangamba, e vocês viram lá a legenda aí, família? Para entender, o vídeo de hoje foi, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem, porque estão mais notícias, vocês não sabiam, estão sabiam a partir de nós, então, em notícias, nossa campanha para aprender a família Neto, a família de Louco, a família da Cheatão, todos continuam, os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que nem as vossas opiniões, que é muito importante, até o próximo vídeo, até a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar a vossas manigas.